Agora, com essa mensagem que está explodindo dentro do Cabo Daciolo. Glória a Deus! Só se fala em coronavírus. Você liga a televisão e a mensagem é coronavírus. Trazendo uma tensão muito grande no povo, uma preocupação. Porque não é algo que está acontecendo só no Brasil. Está ocorrendo no mundo. No mundo. Eu coloquei como título, você decide. Decide. Vamos vencer o coronavírus ou vamos ser destruídos por eles. Laciolo, onde é que você quer chegar e qual é o caminho para a nossa vitória? Eu me lembro que em 2018, nós falamos sobre o que está acontecendo hoje. Parecia tudo uma grande loucura o que nós estávamos falando. Eu falei exatamente nesse lugar aqui. Nós transmitimos uma mensagem. Que para muitos foi loucura. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu prefiro a loucura de Deus do que a sabedoria do homem. Eu prefiro a fraqueza de Deus do que a força do homem. Não espere a solução dos problemas em homem. Mas eu preciso colocar algo aqui. Eu não estou pregando religião. Esqueçam religião. Eu estou falando é de amor. Eu estou falando é de Jesus Cristo. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Eu estou falando é dele. De amor. Tem muitos aí pregando a palavra de Deus. Na verdade comercializando a palavra de Deus. Saibam. Esqueçam religião. Você é espírita, católico, evangélico, umbanda, qualquer ateu. Esquece isso. Eu estou falando é de amor. Eu estou falando que o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Eu estou dizendo que você é uma igreja. Muitos homens estão comercializando a palavra de Deus. Tem raras exceções. Mas eu posso dar exemplos de homens que na verdade eles comercializam a palavra do Senhor. Posso falar do Senhor Edir Macedo. Posso falar de Silas Malafaia. Posso falar de Manuel Ferreira. Marcos Feliciano. Usam a palavra de Deus pedindo dízimo em oferta e colocando nos seus bolsos. Enquanto o povo está clamando e pedindo socorro. Só para lembrar uma coisa que está escrito na palavra de Deus. As pessoas vendiam tudo o que tinham. Colocavam aos pés dos discípulos. Esses distribuíam tudo de acordo com a necessidade de cada um. E não tinha ninguém necessitado no meio do povo. O povo está na rua, sofrendo, passando fome, miséria. E eu pergunto. Quantas são as igrejas que estão abrindo a porta para poder abraçar esse povo? Quantos estão verdadeiramente pregando o verdadeiro evangélico com amor ao próximo? Volto a dizer. Existem exceções. Rara exceções. Os nomes que eu citei, eu confirmo para todos aqui. Afirmo para todos. Estão comercializando a palavra do Senhor. Visualize o tesouro deles. Vê se o tesouro deles está conectado na terra ou no céu. Vê o que tem sido feito pelo próximo. Muito pouco. Muito pouco. Não pagam impostos. Deveriam estar fazendo muito pelo povo. Mas que eles venham para se arrepender. Esse momento de crise que nós estamos vivendo na nação e no mundo, quanto ao coronavírus. A igreja agora, a igreja é construída por homens. Na verdade, Deus é Criador do céu e da terra. E Ele não habita em tempos feitos por nomes de homens. O teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Mas que esses tempos construídos por homens possam servir, no momento de crise, como algo verdadeiro ao próximo. Eu creio que o povo vai entender essa mensagem. Haverá o arrependimento. E nós vamos vencer essa batalha. Caso o povo fique endurecido, as coisas vão piorar. E vão piorar muito. Mas se o povo abrir o coração, seremos vitoriosos. Porque só Jesus pode dar vitória para a nossa nação. Deixa eu falar uma coisa aqui. Existe uma guerra entre o bem e o mal. Pega um Pai Nosso. Em determinado momento você vai falar. Não nos deixe cair em detação e nos livra de todo o mal. O mal existe. Guarda isso. O teu Deus é infinitamente maior. E como é que você vai vencer? Com amor. Com arrependimento. Colocando o teu coração para Cristo. Não religião. Esquece. Esse livro aqui é um livro para toda a humanidade. Não é de religião nenhuma. Mas leia o que está escrito aqui. Tenha fé. Pois sem fé é impossível agradar o Senhor. Impossível. Em determinado momento vai falar dos sinais dos fins dos tempos. Ele vai falar de guerra. Rumores de guerra. Nação contra nação. Reino contra reino. Haverá terremoto. Fome e peste. Você sabia que hoje mais de 24 mil pessoas estão morrendo. Morreram hoje de fome. Fome. Já está aí. Está acontecendo. Essa informação não chega. Pessoas estão morrendo por fome. E aí nós estamos vivendo hoje o cenário também da peste. Peste essa que nós falamos lá atrás. E falaram. Está louco. Falamos de um caixão. Caixão da FEMA. Tudo preparado para esse momento. São ciclos da humanidade. Eles repetem isso tudo. Quem para isso é Deus. Deus. Existe a cerca de Deus. Uma cerca de Deus de unção. Que vai entrar na tua vida hoje. Vai entrar na tua casa. E vai entrar no teu lar. Eu creio que vai entrar no nosso estado de quem está ouvindo essa mensagem. E na nossa nação. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Diz a palavra que se você colocar o Altíssimo como teu abrigo. O Senhor como teu refúgio. Nenhum mal vai te atingir. Desgraça nenhuma vai chegar na tua casa. Eu creio nisso. Eu creio. Por que da Senhor? Porque ele vai mandar ordens aos seus anjos. Que vai te proteger em todos os teus caminhos. Eu queria pedir para você que está ouvindo esse vídeo. Se for de Deus o que nós estamos dizendo aqui agora. E eu creio que é de Deus. Se for de homem vai passar. Eu vou ser envergonhado. Se for de Deus. Deus vai honrar a nossa nação. Nós ficaremos livres desse caos mundial. E nós vamos continuar pregando o amor. Para que todos saibam. Que quem pode parar essa praga. Essa peste. Esse mal que está aí dentro do mundo. Assolando o mundo. Que é o coronavírus hoje. Hoje é o coronavírus. Mas no passado já foi a gripe espanhola. Já foi a cólera. Já foi a peste negra. Mas o momento agora é coronavírus. Coronavírus. Em nome do Senhor Jesus. Todo mal. Saia da nossa nação. Saia da casa de quem está ouvindo aqui agora. Porque aí acampa o Espírito Santo de Deus. Quero te chamar para um arrependimento, meu irmãozão. Deus não demora para cumprir a sua promessa. Muito pelo contrário. Ele é paciente. Para que todos possam se arrepender do seu mau caminho, meu irmãozão. Ei. O que é certo e o que é errado. O Espírito Santo de Deus vai te dizer. Não é homem não. Só existe um intermediador. Entre você e Deus. Esse chama-se Jesus Cristo. Eu quero pedir a você. Mas em primeiro lugar. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar no teu coração. E que você possa verbalizar isso. E que você possa sentir um desejo. Primeiro. Aqueles que já conhecem a palavra de Deus. Que desviaram. Retornem para o Senhor. Retornem para a presença do Pai. E você que é ateu. Ou você que não acredita. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar no coração. E você que não teve a oportunidade ainda de aceitar Jesus. Como salvador e libertador da sua vida. Faça isso, meu irmãozão. Faça isso. Proclame. Coloque ele como... Seja ele o teu abrigo. Seja ele o teu refúgio. E você vai ter grande vitória. E o mau não vai chegar na tua casa. No meio da tua parentela. Apenas creia. Quero te convidar para todos os dias agora. Sete horas da noite. Podemos orar junto ao Senhor. Clamarmos junto ao Senhor. É ele que vai dar vitória para a nação brasileira. Se você acreditar nisso, compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Para que as pessoas possam entrar nessa mesma unidade. Em amor. Agora não é mais esquerda e direita. Para. Isso aí é para dividir o povo. Agora é momento de unidade. Quem faz a união chama-se Jesus Cristo. Quem dá a vitória. Quem faz a multiplicação chama-se Jesus Cristo. E é ele que nós estamos colocando na nossa ação. É ele que nós estamos colocando na nossa vida. E eu que o Espírito Santo de Deus possa tocar no teu coração agora. E você possa verbalizar o que eu vou dizer aqui agora. Você que está sentindo a presença do Espírito Santo. Que tem o desejo de aceitar o Senhor como salvador e libertador da sua vida. Repete assim comigo. Você que vai se reconciliar agora. Repete comigo. Senhor Jesus. Eu coloco, Pai. A minha vida. A minha alma. E o meu espírito. Em tuas mãos. Escreva, Senhor. O meu nome. No livro da vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Toma posse dessa vitória. Toma posse dessa vitória. E vamos colocar para fora da nossa nação. Qualquer maldição preparada por homens. Homens. Homens que entregam a sua vida para Satanás. Que praticam o mal. Que são enganadores. Vão cair por terra em nome do Senhor Jesus. Nós não vamos lutar de forma natural. Nós vamos lutar de forma sobrenatural. Nós vamos colocar os nossos problemas na mão do Senhor. E haverá grande vitória. Quero te convidar novamente. Compartilhe esse vídeo. E vamos entrar num grande clamor. Todos os dias. Às sete horas da noite. Pela nossa nação. Pela tua casa. Pelo teu lar. Que a cerca de Deus. Possa cobrir a tua vida. Que cerca é essa? Depois você dá uma olhadinha no livro de Jó. Você vai ver lá que Jó e a sua família estava cercada por Deus. Pelo anjo do Senhor. E Satanás não tinha autorização para entrar. Tudo prosperava. Então a cerca de Deus é verdadeira. E eu creio que hoje. Você está entendendo essa mensagem. O Espírito Santo de Deus está tocando no teu coração. E você está cercado. E o coronavírus não pode chegar no teu lar. Não pode chegar no meio da tua parentela. Descansa no Senhor. Viva a cada dia o seu próprio mal. Não se preocupe com amanhã. Deixe o amanhã as suas próprias preocupações. Apenas creia. Porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Um alerta às autoridades. Só um alerta às autoridades. Primeiro. Nós estamos aqui para ajudar. Primeiro em oração. Estamos clamando. Mas estamos para ajudar. Se precisar, nós estamos aqui. Só um alerta. As fronteiras. Dentro. Vovos domésticos. Fica à vontade. Mas não pode mais entrar voos internacionais. Não pode entrar mais voos internacionais na nação. Essa é a primeira medida que deveria ser tomada. Voos internacionais entrando na nação. Se nós tivermos. E se tiver algum brasileiro fora da nação. Precisando voltar. A FAB vai buscar onde tiver. E vai trazer para dentro da nação. Agora não podemos permitir. Que pessoas supostamente enfermas de outras nações. Entrem no Brasil nesse momento. Vamos entrar em quarentena. As fronteiras. Os voos internacionais têm que parar. Esse é um grande alerta que está no meu coração. Que eu estou passando. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar. Nas autoridades do Brasil. No presidente Jair Bolsonaro. Em todas as autoridades. Que tome essa medida agora. Porque ainda não foi tomada essa medida. Tome essa medida. E algo concreto vai acontecer. Nação. Vamos entrar junto nessa corrente de oração. Crê sua mente. Nosso Deus é Deus das causas impossíveis. Coloque o teu caminho no altar. No Senhor. O mais ele fará. Quero orar com você. Eu estou com um copo d'água aqui. Que seja algo simbólico. Parece algo loucura. Mas pegue um copo d'água, meu irmãozão. Pegue um copo d'água. Mas da sua água não vai dar tempo. Depois você volta esse vídeo. E você vai pegar um copo d'água. Em determinado momento. Jesus transforma a água em vinho. Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele tomou sobre si as nossas dores. E as nossas enfermidades. Ei. Pelas suas pisaduras. Nós vamos salados e curados. Tudo parece loucura. Mas não é, meu irmão. Entre só um pouquinho nessa loucura junto comigo. Essa água aqui pode se transformar simbolicamente no sangue do Senhor Jesus. No sangue do Cordeiro. Você bebe dela. Depois você pega um pouquinho dessa água. Passa no beral da tua casa. Simbolizando exatamente quando o povo saiu para a terra prometida. Antes veio uma décima praga para o faraó do Egito. Que estava oprimindo o povo de Deus. Eu quero dizer que você é um escolhido do Senhor. Passe isso. Um pouquinho dessa água no beral da tua casa. Eu estou falando da porta. Passa um pouquinho só. Passa. Porque o espírito da morte, da enfermidade, do coronavírus vai passar e não vai poder entrar. Porque você tem a marca do Cordeiro. A marca da promessa. Você é um escolhido, moço. Você é uma escolhida, moça. Guardem isso. Acredite. Confiem. O mais ele fala. Amo vocês. Estou te convocando. Estou fazendo um apelo. Vamos ficar mais apelo na nossa nação. A igreja está sempre aberta. Todos os dias ela está aberta. Porque a igreja é você, meu irmão. A igreja é você. Então você está aberto. Você abriu o coração. Ele entrou. Fez morada. E nós vamos ver sinais e maravilhas. Milagres. Nós falamos dos sinais do fim do tempo. Temos que falar do dia do Senhor. A próxima mensagem. O dia do Senhor. Verá como ladrão, meu irmão. O céu vai escurecer. O sol não vai dar sua luz. A lua vai se transformar em sangue. E aí haverá o grande e glorioso dia do Senhor. Parece ficção. Mas é real. Paz. Juntos somos fortes. Nem passos iremos atrás. E Deus está no controle. Nós tínhamos um evento para o dia 10 de abril. Que nós íamos colocar. Não podemos agora nos concentrar. Juntos em um só local. Mas nós podemos estar em cada ponto do Brasil. Juntos. Em espírito. Que estejamos em espírito. Todos os dias. A partir de hoje. Às 7 horas da noite. E todas as quintas. Nós vamos estar junto com um ao vivo. Por volta de 6 e meia da noite. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amo vocês. Estamos juntos. Guarda isso. Olha. O amor que você tem pelo teu filho. Infinitamente maior. É o amor que Deus tem por você. Ele vai cuidar de você. Faça dele o seu abrigo. E o seu refúgio. E nenhum mal vai chegar na tua casa. Na tua parentela. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus.